E a batalha do governo norte-americano contra as criptomoedas acaba de ganhar um novo capítulo. Bom, meu nome é Marcos, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações e deixa um like, assim você me ajuda bastante. O segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí. Você não paga a licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro na quinzena. Tendo dito isso, vamos então falar a respeito disso que está acontecendo. Bom, o governo norte-americano pegou Terra Luna, pegou FTX, pegou vários outros fatores para usar como desculpa para começar uma caça às bruxas contra as criptomoedas. No caso, as criptomoedas são as bruxas, tá? Bom, então, olha só agora, uma das maiores baleias financeiras do universo das criptomoedas acaba de passar aí por uns probleminhas. Olha só, sonegação. O gabinete do procurador-geral do Distrito de Colúmbia, nos Estados Unidos, está avançando em um processo contra Michael Saylor, presidente executivo da empresa de inteligência de negócios MicroStrategy, relacionado à sonegação de impostos. Quem diria, investidores de Bitcoin e criptomoedas? Sonegando impostos? Eu nunca imaginaria um negócio desse. Bom, de acordo com um processo que ainda é do dia 28, tá? De fevereiro, na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a MicroStrategy disse que o tribunal não rejeitou uma ação contra Saylor por não, abre aspas, pagar impostos de renda pessoal, juros e multas devidos, após a moção de outubro de 2022 da empresa. No entanto, o tribunal concedeu uma moção rejeitando as alegações de que Saylor, por conta própria e agindo em conjunto com a MicroStrategy, violou a lei de alegações falsas do Distrito de Colúmbia. O ex-procurador, então, anunciou um processo contra Saylor e a MicroStrategy, alegando que o cofundador nunca pagou nenhum imposto de renda e a empresa conspirou para ajudá-lo na sonegação de impostos. Na época, as autoridades disseram que Saylor devia mais de 25 milhões de dólares em impostos pela renda auferida enquanto residia em DC, mas as multas do SEO e da MicroStrategy poderiam totalizar mais de 100 milhões de dólares. Então, assim, os caras estão aí brigando e estão correndo atrás para ferrar com o avanço do Bitcoin e das criptomoedas, estão caçando pelo em ovo, estão fazendo o máximo possível para impedir o avanço das criptomoedas. É claro que eles sabem que eles não vão conseguir quebrar esse mercado, pelo menos não desse jeito, mas eles sabem que eles vão poder atrasar o máximo o avanço das criptomoedas. Isso por quê? Eles estão aí com o plano de CBDC, né? E eu já mostrei para vocês aqui que aquela personalidade lá ligada à Casa Branca, que eu não lembro o nome agora, ele chegou a falar que o governo norte-americano está com a esperança de que a CBDC em si, ao ser lançada, venha reduzir o avanço das criptomoedas. Mas é claro que o puro e simplesmente lançamento da CBDC não impacta em nada o mercado das criptomoedas. Vai impactar no máximo as stablecoins, mas criptomoedas, eles não impactam. Então, por consequência, a questão não é justamente lançar uma CBDC, não é só disso que está sendo dito. A questão é você ver um esforço em conjunto com o lançamento da CBDC. Então, está tudo se encaixando para eles lançarem um sistema de pagamento e um novo tipo de método de trabalho que não que venha a extinguir a moeda física, mas vai reduzir o seu uso drasticamente para impedir o máximo possível aquilo que realmente importa para o governo, que é o quê? A arrecadação de impostos. Gente, no Brasil está a mesma coisa. O pessoal aqui nas terras tupiniquins está seguindo nessa linha de paga-pau, não sei o quê. Então, olha isso daqui. Olha isso daqui. B3 muda a data de lançamento de futuros de Bitcoin na bolsa. Então, é... Bom, enfim. Daí deve atrasar, tá? Então, por que que do nada apareceu um atraso aqui? Opa! Ao mesmo tempo que está rolando a lei aí das criptomoedas, né? Daí você vê também, né? Até uns pagapau... Olha isso daqui. Olha o pagapau aqui, ó. Professor da Unicamp compara Bitcoin com um vírus. Ebola tóxico, rádio ótimo. Porque os caras... Não, tem uns nomes bons, né? Eles colocam os nomes bons, né? Então, assim, o governo norte-americano está iniciando um processo de caça às bruxas. Você está vendo o FMI fazendo pressão também. Eles disseram recentemente, ó. Se tiver qualquer dificuldade de regulamentar, proíbe no país. Proíbe. Depois vieram assim, não. A gente não está sugerindo a proibição. A gente só está falando que se não conseguir controlar, proíbe. É isso. E a gente aqui no Brasil está começando a adotar. Tem várias outras coisas também que estão rolando aqui no Brasil. Mas, enfim, eu pretendo falar em outros materiais, em outros vídeos que eu produzi. Mas a gente está copiando tudo que é de ruim de lá de fora em relação às criptomoedas. Está trazendo aqui, está internalizando toda essa história. E o cerco está se fechando. Gente, a Receita Federal, que também já produzi vídeo falando pra vocês, a Receita Federal agora está fazendo um cruzamento de dados. Por quê? Mais de um ano atrás foi lançada a IN1888, que falava que todos os coletores de criptomoedas tinham que passar todos os dados pra Receita Federal. Você transacionou 5 conto lá, cara. Se lascou. Já está na mão da Receita o negócio. Só que até então, o pessoal estava tranquilo. Por quê? Não ia haver o cruzamento de dados. Agora vai haver. Agora o pessoal tem que sair correndo pra tentar resolver essa história, que a situação está feia. Não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil. A coisa está expandindo pro mundo todo. É uma batalha. É uma guerra contra o avanço das criptomoedas. Os caras não vão conseguir parar as criptos. Mas eles vão diminuir muito a sua velocidade, dependendo do tipo de ação que eles tomarem. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. E até mais.